Oi Maria, tudo bem? Tenho 58 anos e tenho rinite alérgica, asma, bronquite e no momento estou atacado da rinite com um pouco de falta de ar, o que faço? Então Maria, rinite evolui para sinusite que pode evoluir para bronquite, ou seja, um paciente que trata mal o nariz, ele vai inflamar o seio da face, e esse seio da face vai fazer um fenômeno chamado gotejamento parnasal e vai aumentar o gotejamento de secreção para o bronquite, levando a bronquite. Então tem que tratar isso tudo, sabe Maria? Não adianta você tratar as vezes a asma somente, você tem que tratar o nariz, tem que desinflamar o nariz, tem que desinflamar o seio da face, tem que ver também como é que está a condição pulmonar. O que eu oriento que você faça? Busque um tratamento onde você vai ensinar o seu organismo a não ter mais alergia, se por acaso isso for de origem alérgica. Isso aqui é um compartilhamento de informações, a gente em nenhum momento quer fazer nenhum diagnóstico e dizer que você tem isso ou tem aquilo outro. Você me disse que tem rinite alérgica, mas você me disse, será que realmente é uma rinite alérgica? A gente não sabe. Mas se for o único tratamento que muda a história natural da doença que ensina o seu organismo a não ter mais o processo alérgico é o uso da imunoterapia das vacinas. É o único tratamento. Não existe outro tratamento que realmente module o seu organismo a não ter mais alergia. Então tenta buscar um tratamento mais a longo prazo, um tratamento realmente que fortaleça seu organismo, que equilibre a sua imunidade, que faça com que seu organismo aprenda a não ter mais o processo alérgico. Porque ficar tomando remédio toda hora, isso não é bom. O que ensina o organismo é o uso da medicação de forma responsável, o uso da imunoterapia também de forma responsável e o controle ambiental. É isso que realmente vai mudar o seu tratamento. Controle ambiental, nós temos muita coisa sobre controle ambiental. Temos inclusive uma reportagem com a Ana Maria Braga. Você bota lá, Ana Maria Braga Brasil Sem Alergia, você vai encontrar uma reportagem nossa falando sobre controle ambiental. 17 minutos. Muito boa reportagem. Ele explica tudo direitinho o Dr. Guilherme Furtado, que foi meu colega de turma na Santa Casa. Ele explica com detalhes como fazer o controle do ambiente. Tá bom, Maria? Então, e busque aqui nosso telemedicina. Telemedicina 21993742042. Você coloca assim, ó. Eu preciso de uma consulta com o médico. Pronto. Ele entra em contato com você no dia seguinte e resolve isso contigo. Tá bom? Tenta resolver isso sem precisar você estar presencialmente. Mas se ele sentir que não adianta somente as informações que você tem passado para ele, que realmente a sua presença é muito importante, ele vai solicitar isso. Tá bom, Maria? Muito obrigado pela sua pergunta.